É uma situação que preocupa muitas autoridades, preocupa muito a comunidade médica essa questão do cigarro como causador, um grande causador de muitas doenças. Então, assim, enfisema, bronquite, asma, infarto, derrame, tudo isso tem a ver com o advento do cigarro. O câncer de pulmão é um câncer hoje extremamente comum no fumante e coisa que antigamente não se tinha isso. Você está fumando, você está prejudicando não só a ti, mas também a quem está ao teu redor. Quando você fuma num ambiente familiar, se criou uma teoria assim que, não, eu vou fumar lá na rua para ninguém se prejudicar aqui dentro de casa. Isso é a maior bobagem. Tu vai fumar lá na rua o teu cigarro, aí tu tem um piá de dois anos ali, três anos, que está brincando na sala, aí tu vai fumar lá na sacada do apartamento, volta para dentro de casa, se tu volta logo em seguida, o teu nível de intoxicação que tu vai causar na criança é o mesmo se tu estivesse fumando do lado dela. Entende? E, para tu dar o tempo necessário para que isso não ocorra, tu tem que dar duas horas depois de tu fumar um cigarro para que tu volte a entrar em contato com o pessoal de casa, para que tu não esteja poluindo o ambiente com os produtos do cigarro. Em questão de 20 minutos que tu pare de fumar, tua pressão arterial e o teu batimento cardíaco vai voltar ao que era normalmente antes de fumar. Depois de umas duas horas, a gente vai ter uma melhora da circulação sanguínea também, melhora da oxigenação do sangue, né? Um a dois dias depois, tu já tem uma redução do evento cardíaco, que seria uma redução da possibilidade de dar um infarto ou um derrame decorrente do cigarro. Um a nove semanas depois, assim, já ocorre a redução da tosse, já ocorre a redução da produção, né? Que o cigarro causa de pigarro do fumante. Isso também vai sendo eliminado, né? É importante que você pare de fumar, né? É muito importante isso. Tanto para você, quanto para os seus familiares, assim, né? Se não está conseguindo sozinho, venha até a Salute, consulte com consulta agendada, com o pessoal da clínica, pessoal da psiquiatria, pessoal da psicologia, para junto a gente tentar formular alguma maneira de ajudar, nem que seja medicamentosamente, desde o momento que você começar a parar de fumar hoje, amanhã tu já tem grandes ganhos com essa parada.